Devo retirar meus dentes de siso? A resposta é depende. A extração do siso só pode ser avaliada e indicada por um dentista especializado. Porém, o procedimento geralmente é indicado quando o paciente apresenta dor de dente, dificuldades na mordida, desconforto ou desalinhamento dos molares. A Odonto Company disponibiliza os melhores especialistas do mercado, além de equipamentos com tecnologia de ponta para cuidar da sua saúde bucal. E aí, quer saber se você precisa extrair os siso? Agende a sua avaliação na Odonto Company agora mesmo!